O bloco do esporte vai apresentar a você a história de algumas meninas que nasceram com o talento de jogar futebol. Muitas delas saíram de longe e escolheram o governador Valadares como parte da realização de um sonho. Nesse fim de semana, na cidade, foi realizada mais uma etapa do projeto Menina com Brilho nos Olhos. Balança! O futuro dessas meninas está nos pés. Cada lance disputado, cada chute, cada bola defendida é com a vontade de quem busca agarrar uma oportunidade de vida e com todas as forças. O jaleco que a Benícia usa no curso de medicina é a maior medalha que a atleta de futsal conquistou até agora. Ela tem bolsa 100% integral, alcançada por meio do projeto Menina com Brilho nos Olhos, realizado pelo município em parceria com instituições de ensino e lazer. Na ação, as atletas são formadas para disputar campeonatos de futsal profissional em todo o país e a Benícia ingressou nessa oportunidade aos 10 anos de idade. Eu morava em Bandeira, lá no Vale Jequitionha. Fiquei sabendo, através de amigos, que tinha o projeto que era futsal valadarense na época e hoje é Meninas com Brilho nos Olhos. Eu vim fazer um teste, uma seletiva, como as meninas estão fazendo aqui hoje. Tinha 10 anos na época e já fiquei direto, passei no processo seletivo e fiquei já para outras competições futuras. Aí, desde então, morei em Valadares por 4 anos, depois fui embora para Santa Catarina, onde me formei em fisioterapia e retornei para cá através do projeto para estar realizando o curso de medicina. No fim de semana, houve a primeira seletiva do ano, iniciada com meninas entre 15 e 17 anos. Aproximadamente 20 jovens de várias regiões do estado participaram do teste na Praça de Esportes. O coordenador do projeto explica que cada atleta compete contra si mesma. Não há disputa por vagas. Não existe um número de vagas limitado, não. Depende do nível das meninas. E o que acontece se essas meninas passam nesse projeto? O que acontece com elas a partir de então? Elas vão para as cidades delas, pegam a transferência na escola, chegam aqui, matriculam no Nelson de Sena, vão morar na casa do atleta, onde nós temos todas elas moram. E começam a preparação para todas as competições. Na próxima semana, a seletiva é com as meninas entre 11 e 14 anos de idade. Então nós já temos mais de 100 meninas inscritas. Não sabemos se vem por causa desse problema de chuva. Para hoje, por exemplo, nós tínhamos quase 50 meninas inscritas. Só veio 20 e poucas por causa da chuva, porque muitas cidades não tem nem estrada. A Isabela, de 16 anos, é do distrito de Nova Santa Luzia, em Crisólita, no Vale do Mucuri. A jovem percorreu mais de 5 horas de ônibus junto com a mãe, em busca de realizar o sonho de ser uma atleta profissional. E a notícia é que ela e a mãe, Marlene, mais queriam ver. Como é que está a sensação? Sabendo que você vai ter que mudar para Valadares, o que está passando na sua cabeça agora? Eu estou bem nervosa, porque eu nunca saí da minha cidade para morar fora. É a primeira vez. E eu sou muito apegada com minha mãe e meus familiares lá. Então vai ser bem difícil, mas estamos aqui para correr atrás do meu sonho e é isso. A mãe, com os olhos carregados de vários sentimentos, fez questão de estar ao lado da filha nessa etapa que começou nos campinhos de onde moram e que agora é um mundo de oportunidades. E o que influenciou também foi pelo fato da gente morar perto do campo, né? Ela está sempre vendo o futebol lá, então ela foi crescendo e só foi gostando mais e mais. E está aí, né? Deus ajuda que vai dar tudo certo para ela. E você não quis seguir na carreira profissional de futsal, não? Segui, segui por seis anos em competição de alto rendimento lá em Santa Catarina, mas quando surgiu a oportunidade através desse projeto de Meninas com Brilho nos Olhos para estar realizando o curso de medicina, eu não pensei duas vezes e voltei para Minas novamente.